Fungo nas unhas. Tem muita gente que sofre com esse problema. Tem muitas pessoas que a unha dessa pessoa é totalmente amarelada para a cor de escura, justamente por causa desses fungos. E os medicamentos que você encontra para melhorar essa condição dos fungos, eles têm efeitos colaterais. E alguns efeitos colaterais não são muito legais, não. Que você vai, claro, colher a longo prazo. O interessante desse medicamento é que você toma uma vez a cada semana, ou às vezes até dois por semana, dependendo da quantidade de fungo que você tem na sua unha. O que causa isso? Os fungos gostam muito de um terreno quentinho, principalmente se for bem úmido, local ideal, que é os seus pés. Daí esses fungos vão crescer e vão ficar ali com muito mais poder, digamos assim. E muitas pessoas têm até vergonha de ficar com a unha exposta. Por exemplo, as mulheres usarem uma sandália, os homens usarem um chinelo, alguma coisa do gênero, justamente porque não é uma aparência muito legal esses fungos. Eu vou dar pra você uma opção barata, barata, bem barata, pra você fazer isso aí, pelo menos durante os 30 dias, pra você melhorar essa questão do fungo, tá? Duas opções baratas e uma opção que é um pouquinho mais cara, mas também você vai usar isso por muito tempo, tá? A primeira delas, a primeira delas é o sal de Epsom. A gente conhece aqui em Minas Gerais também por sal amargo. Talvez você encontre na sua região por sal de Epsom ou por sal amargo. Até mesmo no mercado você consegue comprar umas embalagenzinhas pequenininhas com 30 gramas, tá? Geralmente é isso que você encontra. Como é que você vai usar o sal amargo, o sal de Epsom? Você vai pegar duas colheres de sal amargo, vai botar em quatro copos de água morna, vai dissolver aquilo ali dentro de uma bacia, vai botar o seu pé lá dentro e ficar com o pé lá dentro 10 minutos, 15 minutos. Você vai fazer isso todo dia. A outra opção é o iodo. Esse iodo que você compra lá na farmácia, o iodo 2%, e você vai pingar o iodo na sua unha. É uma, duas gotas, né? Até você umedecer aquele local onde estão os fungos. Você vai fazer isso também continuamente. E você vai ver que vai melhorar muito isso daí. O iodo é um pouquinho chato, porque a cor dele, quando você coloca em algum lugar, ou na pele, ou na sua unha, a coloração não vai ficar muito bacana. Mas na verdade a coloração da sua unha com fungo já não é legal. Então você vai botar o iodo ali. Você pode botar isso, por exemplo, à noite antes de você dormir, porque depois no outro dia isso vai estar bem mais ameno. Quando você faz isso na pele, por exemplo, com o iodo, que ele tem aquela coloração forte, marrom, avermelhado, quando você faz isso à noite, no outro dia quase que já desapareceu tudo o iodo. Mas a absorção foi feita e o serviço foi feito, tá? Então essas duas opções para o fungo na unha são bem baratas. O iodo é barato, o sal de épsil é muito barato. A terceira opção é o óleo de melaleuca. Você compra óleo essencial de melaleuca. Ele é um pouquinho caro, deve custar aí uns R$40, R$50. caro, isso é muito relativo, né, gente? Porque para muitas pessoas R$50 é praticamente nada. R$40 é praticamente nada, não é muito dinheiro. Mas para muitas pessoas R$50 no orçamento já é. Só que ele vai durar muito, porque você vai usar gotas, né? E gotas, você sabe que vai durar bastante. Geralmente é 30ml e vai dar gota pra caramba. Vai dar pra você usar há muito tempo. E o óleo de melaleuca é interessante, você pode usar ele para muitas outras coisas também, tá? Ele é muito bom para a pele em si. Esses tratamentos naturais são simples. São procedimentos bem antigos, né? Sal de épsil é antigo, iodo é antigo. O óleo essencial também é muito antigo. A pessoa já usava isso no passado. Mas você pode ter esses conhecimentos de tratamentos naturais fazendo um curso de naturopatia, que é um curso profissionalizante. Ou seja, você vai estar estudando naturopatia, que são os procedimentos naturais, e ao mesmo tempo você vai adquirir uma outra profissão. Você vai colocar uma outra profissão no seu currículo acadêmico. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. E o conhecimento pra você exercer essa profissão, pra você colocar em prática todos esses aprendizados de forma prática e simples, é você fazer esse curso. Porque na verdade são mais de 1.800 horas-aulas de curso. Você vai aprender muita coisa boa no que diz respeito a terapias naturais. usar a natureza, usar o que é natural pra promover a saúde e pra resolver problemas de doença. O que eu falei aqui hoje nesse vídeo é um exemplo daquilo que você pode usar. Existem alguns procedimentos que você pode ficar até se meio atônito em pensar a simplicidade do tratamento. e realmente o tratamento funciona. Mas de tão simples que é o tratamento, as pessoas não dão muita bola pra isso. Mas realmente funciona. E você vai colocar isso em prática em você mesmo, pra você ter a noção do que eu tô falando. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender mais de 20 terapias complementares alternativas, usar os seus alimentos, usar as panques, usar também a fitoterapia, que são as plantas medicinais, usar as vitaminas, os minerais, os nutrientes, os macronutrientes pra você promover a saúde. Pra restaurar a saúde, pra restaurar a homeostase do corpo do seu cliente e paciente. Cliente e paciente porque você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, você pode ter a sua loja de produtos naturais, é uma profissão. A naturopatia é uma profissão, você vai se tornar um profissional nesta área. Qual que é a vantagem de tratamentos naturais? Os tratamentos naturais, eles produzem muito menos efeitos colaterais do que os tratamentos medicamentosos da indústria farmacêutica. Porque a maioria dos tratamentos que você vai usar, tratamentos naturais, o seu corpo reconhece como sendo parte dele, todas as moléculas que você vai usar. Essa é a sua oportunidade, tá? As aulas são online, você não vai precisar nem sair da sua casa. Basta você ter um computador, um laptop, um tablet, um smartphone, hoje o smartphone tá na moda e você vai poder assistir as aulas. E as aulas são ao vivo, em tempo real, você tá assistindo a aula e você pode também comunicar com o seu professor e também conversar com seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então essa é a sua oportunidade. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Aí você vai poder atuar na área da saúde natural como um terapeuta. Melhor do que você, por exemplo, usar só pra você esse conhecimento, é você também ajudar as pessoas que estão do seu lado a terem uma boa saúde usando métodos naturais. É uma profissão, como eu já disse pra vocês. Você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai receber mais instruções e já te aconselho a fazer logo a sua matrícula, a sua inscrição e começar o quanto antes o seu curso. E daqui a dois anos você já vai ter aí o seu certificado em mãos, atuando na área da saúde natural.